Você já deve ter visto na internet esses vídeos fofos de bebês lambuzados. Tá muito bonito comendo esse tanto. Tá comendo banana agora? É um festival de gostosura quando eles se metem a comer sozinhos. Olha a luta com essa manga, uma bagunça. Uma segunda metade da manga, você vai comer a manga inteira? Que delícia, mamãe! E o Eduardo? Come brócolis como se fosse um bolo de chocolate. É uma nova tendência, permitir que os bebês comam os alimentos em pedaços, em vez de dar papinha. O método é chamado de BLW, uma sigla em inglês que significa desmame guiado pelo bebê. É o que a Simone faz com o Arthur. É meio uma quebra de paradigma, porque antes não. A gente, nós, nossos pais, nossos avós, faziam aquela sopa e a gente oferece para a criança, oferece para a criança. E agora não, eu acho que respeita mais o tempo deles, o ritmo deles. A cultura mais ativa. Isso. O João só mama no peito, mas já tem pinta de esfomeado. A Lorena optou por dar comida para ele logo de cara, pela independência que isso vai proporcionar. Assim, nós dois vamos comer juntos, né? Eu comendo a minha comida, ele comendo a dele, mas sempre nós dois juntos. E ele sentado na mesa como gente grande. Isso, sentado na mesa. E lá vai o João, para a primeira experiência dele com uma banana. Veja as reações. É interessante que a mãe lave a casca junto com a fruta in natura mesmo, para a criança poder conseguir segurar. Porque como o punhozinho dele é sempre fechadinho, se a fruta for muito escorregadinha, ela vai escorregar, vai cair, vai mais ficar no chão do que na boca. São as explicações da nutricionista. Ela diz que os pais têm que começar oferecendo frutas e legumes cozidos no vapor, sem sal. Isso deve ser feito sempre após os seis meses de idade. Porque aí o bebê já tem controle total do processo, já consegue se sentar, levar o alimento à boca, mastigar. E isso já vai desenvolvendo ali uma certa autonomia. Ele passa a escolher o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Cansou da banana? Cansou, João? Segundo a Ana, é normal que no início eles mais brinquem com a comida. E as mães precisam ter paciência. Uma refeição dessa pode durar até uma hora. Tem dias que ele vai comer tudo, mas tem dias que ele só vai brincar com a comida e não vai comer. E se a mãe descabelar, aí não vai fluir. A Ana reforça que é preciso o acompanhamento de um profissional para avaliar o ganho de peso. Segundo ela, são crianças que costumam tomar gosto por uma alimentação mais saudável. Ela vê o formato do alimento, ela conhece o alimento, ela conhece a textura, ela conhece o sabor. Então a chance dela desenvolver uma rejeição por esse alimento mais para frente é muito pequena. Engasgos podem ocorrer. A mãe não deve se assustar. O que a linha de pessoas que defendem a abordagem BLW recomenda? Que os pedaços dos alimentos sejam grandes para evitar o risco de asfixia e para evitar alimentos que sejam redondos ou em forma de moeda. A Sociedade Brasileira de Pediatria não condena o método mais natureba e meio primitivo. Mas alerta que apesar de estar na moda, não é para todas as crianças. Isso é muito individual. Tem crianças que elas, na hora da alimentação da refeição, é melhor, elas se adaptam melhor com a mãe oferecendo com a colher e fazendo a variação das consistências do alimento até ele chegar da papa para o sólido. Mas tem crianças que elas se adaptam muito bem. Então, vamos lá.